É uma grande chance aí para a equipe de poeira, vamos ver aí, grande chance de bola parada. E aí galera, olha o garotinho com a camisa, jogando o Matheusinho, Matheus é o nome da fera, abre o marcador, a coisa complica para o time da equipe de poeira, mas estamos no primeiro tempo, temos muito em jogo ainda, mas o time do Angical saiu na frente, 1 a 0, Alciel. É, o Angical saiu na frente, depois de um contra-ataque bem trabalhado ali na equipe do Angical, o jogador Matheusinho não despede seu, a bela chance, Alciel. É, a altura chegando mais, mas o Angical conseguiu fazer, abrir o placar aí no contra-ataque, grande jogo hoje aí, grande final. E a junta só está apenas começando essa grande final aqui do quarto campeonato de Angical, portanto o time da casa sai na frente. No segundo pau, quem sobra ali, tentou ali, a bola tirada dali, pegando a linha de fundo, grulgamento! Ae! 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 É o índio, é o nome dele, é o pai da criança, toca a bola no fundo do bardante, empata o jogador do NAC, Com quem acabou da Secretaria Think Al, tentando ficar pelo Kazzaom L doadores, no PCTG, estão indo tudo bem, mas o time daEM poeira não é público, trabalhou agora na linha de fundo, chegou e empatou o jogo, Cel! É, Alciel, o time daEM poeira não se entrega, já era previsto, o time daEM poeira foi pra cima, Foi pra cima. Vamos virar, vamos virar agora Esse garoto vai trabalhar no escanteiro Bola cruzada na trave Vamos, vamos, vamos Segura isso aí, caralho Ai, senhor, que chance teve o jogador de agicão Mas a bola levou na trava, não, senhor Ele ficou picando dentro da área ali, picando, picando E o tempo aí, olha de novo nessa A bola vai sobrar aqui atrás, bateu ali A bola vem pra contra-ataque Vai se ganhar um, quer dizer, tinha que ser colar O jogador GG, GG cobrança Bola fechada direto pro Bola Eu não ia, eu não ia, eu ia deixar a bola passar E é o Tomás, você tá subindo a dor Nossa senhora É, 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 é É, 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 é a sonda segura A gente pega o cachorro pra cair Mas chegou direto, cara É, 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 é Esse quase final de segundo tento, o tempo tá passando galera, o torcedor fica fã da pele, olha só o lateral cobrado, lá na árvore perigosa, afasta na linha, Kelly. Se prepara que lá vem chumbo grosso, esse campeão cobrado, vamos ver quem é que sobe. Tento ali, o jogador é linho, agora tá com ele, Kelly, tô com camisa número 17, ele bate por baixo, arisbalo, faz o paredão, chega aqui o jogador, camisa número 5, Alcinho, bate a salvação. Não vem do lAnton, o Lufo, vai pro amor, não vem do Lufo, vai pro amor! É um velho powerful, é um velho maior, tem um velho maior, tem uma velho maior... A atração individual em cima dele, Gegê na jogada, cira pra dentro, quem é que chega? Gegê bate essa mão, põe a bola por baixo! Tentou pegar ele pra dentro. O Pedro vai vencendo o jogo, vamos ver se tem que sair ali, a bola aqui pra pra dentro. Ele tomou o rolê em um barco, muito bem. Vamos dar ali de fundo, pode ser agora. Cruzamento, ninguém foi. Tá perdendo mesmo a chance pra quem quer empoderar. O amarelo já foi cobrado o lateral, escolha de cabeça. Vai carregando pra dentro, a tentativa de chegada. A bola vai sobrar, vai tentar evitar a saída. Evitou a saída, a bola saiu na lateral. A bola vem, o lançamento feito. O Pedro da Bucada! A Ico Meira é campeão do campeonato de arrecada. E o time da Ico Meira é campeão, esse time da Ico Meira é campeão. Parabéns, Ico Meira, pelo título. Valeu, 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 valeu! É isso aí, galera, parabéns também para a equipe de Ico Meira. E o pessoal não tem outro lugar, é isso aí. Vamos te aborcer o vídeo. E aí, que boa virada da equipe da Ico Meira. E aí, que boa virada da equipe da Ico Meira. Obrigado.